Especial 50 anos do Parque Nacional da Serra da Canastra. Continuando com o nosso registro da comemoração dos 50 anos do Parque Nacional da Canastra, muitas experiências contadas por pessoas que têm histórias com a serra. A cantora Cláudia Faria, que também é guia, falou sobre sua história com a Serra da Canastra. Tem aí 26 anos que eu faço esse trabalho de guia. O meu trabalho é muito focado em experiências mesmo canastreiras, de mostrar que o pão de queijo foi criado aqui na Canastra, de mostrar que o queijo canastra é um dos melhores do Brasil, de falar sobre a história, a cultura. Para a preservação ambiental é muito importante essa área, para o Brasil inteiro. É a caixa d'água do Brasil, Roseli. Então a gente tem aqui as nascentes de rios importantes como São Francisco, que é o Rio da Integração Nacional, e as nascentes do Araguari, que vai integrar o Rio Grande, que vai formar a Bacia do Paraná. Então é um grande divisor de águas. Além da beleza cênica de cachoeiras gigantes que nós temos aqui, não só em São Roque de Minas, mas em toda a região da Canastra, do Parque Nacional, que abrange mais seis municípios. Então é uma região muito linda, muito maravilhosa. E esses 50 anos aí, essa homenagem que está sendo feita, é importantíssima e muito bacana. E aí a gente está aí comemorando, e eu faço parte disso com muito orgulho. Especiais também são os sabores e aromas de seus queijos, dos seus doces e de toda a fortuna de quitutes, da sua típica e variada culinária, que ultrapassam em muito os limites das Minas Gerais. A iguaria mais famosa da Canastra é o queijo. A fabricação do queijo Canastra teve início há mais de dois séculos e foi influenciada pelo queijo da Serra da Estrela, de origem portuguesa, um modo de fazer queijo que foi introduzido durante o ciclo do ouro. Em maio de 2008, o queijo Canastra foi contemplado com o registro de bem e material do país, pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A pastagem natural do alto da serra, as águas cristalinas, a altitude e o clima da Serra da Canastra são, certamente, os responsáveis pelo delicioso sabor do original queijo Canastra. Falando do tão famoso queijo da Canastra, algumas marcas estavam presentes na comemoração dos 50 anos do parque, também para a degustação dos participantes. E quem nos falou sobre esses queijos tão saborosos foi o Igor Freitas, gerente executivo da APROCAM, Associação dos Produtores de Queijo da Canastra. O queijo da Canastra faz parte da história da Serra da Canastra. Já se produz o queijo aqui há mais de 250 anos e hoje ele é um dos principais produtos aqui da gastronomia do entorno da Serra da Canastra. Muito reconhecido, a gente teve prêmios internacionais, o que trouxe uma valorização muito grande aqui para os queijos da Canastra e isso ajuda a valorizar os produtores para que eles continuem suas atividades no campo. Para nós aqui, para a nossa cultura, o queijo é muito importante, todas as famílias praticamente direto ou indiretamente têm uma ligação com o queijo da Canastra, né? E está participando aqui dos 50 anos de comemoração do aniversário do parque. Para nós é fantástico, porque a cultura do queijo da Canastra ela foi, de certa forma, desenvolvida aqui no entorno da Serra da Canastra. Então a gente participa sempre com o turismo, né? O pessoal que vem visitar o parque, todos eles visitam o parque, conhecem um pouco do queijo e a história está diretamente interligada uma com a outra. Então para a gente é um privilégio estar em um evento, em uma comemoração como essa. Tá certo. E tem também, Igor, o turismo rural, né? Que é onde os turistas vão até as fazendas e conhecem ali a fabricação do queijo Canastra. Sim, é um turismo rural, né? De gastronômico e de experiência, né? Então os visitantes podem visitar as queijarias, ver um pouco da produção, né? Ter uma interação ali com a produção do queijo da Canastra. Isso agrega mais valor, né? São mais pontos para os turistas visitarem, né? Além das belezas naturais que a gente já tem. Visitar também a produção do queijo, conhecer um pouquinho da produção desse alimento tão bacana que a gente tem aqui. Como não falar das cachoeiras? Cachoeira do Rolinho, Cachoeira do Fundão, também conhecida por Cachoeira do Santo Antônio, Cachoeira do Rasgacanga, Cachoeira do Capão Forro, Cachoeira do Nego, Cachoeira do Cerradão, Cachoeira da Parida, Cachoeira da Chinela e muitas mais. Dentre as cachoeiras, a Casca da Anta é a mais conhecida pela sua imensidão. São cerca de 186 metros de queda d'água e está emoldurada em uma parede de rocha de aproximadamente 340 metros de altura. E tem também a Cachoeira Ana, que era conhecida como Cachoeira da Capivara, pois toda tarde uma capivara ia lá nesse poço se banhar. Agora, em homenagem à Dona Ana, que trabalhou no parque, a pequena cachoeira se chama Ana. Conversamos com Dona Ana sobre sua história na canastra. Dona Ana, a senhora trabalhou aqui, trabalha no parque, trabalhou quanto tempo? 30 anos. Trabalhei muitos anos em serviços de portarias, fiscalização, educação ambiental e fui a primeira pessoa que abriu o centro ao público. Tá certo. A gente só tem que agradecer a Deus, agradecer a todos os funcionários do parque, que eu tive o privilégio de trabalhar, todos que eu conheci desde a criação do parque, o pessoal do IBDF, do IBAMA, ICMBio, o pessoal da vigilância, o pessoal do serviço terceiro exato, o pessoal do pré-fogo, todos, o pessoal que faz as pesquisas, que tive a oportunidade de aprender muito com os pesquisadores. Então, todos que prestaram o serviço do parque, meu sincero agradecimento, foi para mim uma maravilha trabalhar nesse santuário. Muito obrigada. E o que é para a senhora os 50 anos do parque? Olha, é uma imensa alegria, viu? Que esse santuário continue preservado cada vez mais, né? Que desde a criação do parque até a administração atual, né? O pessoal está trabalhando constante, né? Serviço incansável, né? Para esse paraíso continuar preservado assim. Muito obrigada. E vou falar um pouquinho do Rio São Francisco. Deus te salve, Rio Santo. Beijo da humanidade. Que Deus te proteja para sempre, por toda a eternidade. Mais um episódio da série especial 50 anos do Parque da Canastra chega ao fim. E amanhã, traremos o terceiro e último episódio, onde teremos o bolo do aniversário e também os shows de artistas locais. Fui eu que mandei um beijo que é pra matar o desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade doce o terem e a o o mundo a